Música É eu daqui e você de lá e o Proza e Cuia Entrando no ar Aqui desse recanto na beira da lagoa O vento soprando de leve e assanhando o cabelo desse coroa Mas de qualquer forma nós vamos iniciar o nosso programa Há algum tempo, atrás mais ou menos há dois anos Quando estava iniciando no Canal 20 Com Proza e Cuia Especificamente ouvindo um contador de causos Em junho de 2009 Esse contador de causos só conta causos que realmente aconteceu Um caos que aconteceu ele traz para nos contar É um funcionário público municipal Trabalha na prefeitura de Montes Claros Não é tapando buraco não, é na área de educação Na área de educação É o João de Nurcha, nosso convidado, nosso amigo O João é uma satisfação grande tê-lo aqui conosco Agradecer mais uma vez Porque o meu programa Proza e Cuia Eu iniciei com a presença sua Há mais dois anos E agora nós queremos novamente ouvir uns causos verdadeiros Porque de dois anos para cá Muita coisa aconteceu Então o número de causos deve ter aumentado Eu soube que você participou de Folia de Reis Em Alto Belo Aquele abraço para a Téu Azevedo Valeu companheiro Muito obrigado pelo diploma Esteve em Brasília Lá em Planaltina É menino Só não conseguiu ver Tia Neiva Porque você não a viu Mas ela sempre estava te vendo Lá em Planaltina Mas o que é que há de novo nesses causos? Uai menino A gente tem casa demais Mas eu quero cumprimentar os senhores Eu vi os meninos também E eu fico muito satisfeito De estar aqui num lugar bonito menino Esse lugar já fazia muitos anos mesmo Você não vinha aqui? É que eu não esbutucava para o carro Hahahaha Hahahaha Porque antigamente a estrada era para cá Hãm Uma estrada boiadeira E sempre nós passávamos por aqui Nós dava um jeitinho de vir aqui Arvamos um saco com os companheiros Mas hoje está tudo diferente mesmo Tem uma rodagem de cimento Que eles fez para colar Cimento preto É cimento preto Mas eu não gosto de passar nessas rodagens não E eu gosto mesmo da estrada boiadeira mesmo De chão mesmo De terra Hãm De pé Hãm 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 E aí menino E nós falando de boiadeira Tem um boiadeira e um companheiro nosso menino Nivaldo Maciel Ih gente boa E aí eu quero mandar um abraço para o pessoal dele Que está lá escutando Dona Rita, João Balai e a família dele tudo Nivaldo foi uma pessoa das maiores mesmo Hãm É eu conheci Nivaldo Então menino E ele tinha um programa no rádio Eu não sei se o senhor lembra menino Sim Nivaldo Maciel tinha um programa boiadeira apaixonado Eu não sei se o senhor lembra desse programa Era um programa de tardinha das miotes Eu tocava umas modas bonitas E os berrantes Berrantes Pois é É Aí eu esturdia menino Quando foi um dia nós estávamos na casa de um companheiro lá perto De Soluizinho Ele compra um rádio Um rádio miluditinho assim A pilha É um rádio antiguinho Uns antiguinho que vinha antigamente E ele tinha uma bolsinha de couro Que ele segurava esses rádio Aí menino Ele tinha uma bicicleta Que até hoje eu não dei conta de amansar aquilo Tem uma lá em casa que eu joguei para lá Mas aquilo Aí ele desceu de lá De riba E foi para a cidade Tomar uns golinho Que ele gostava de uns golinho Na bicicleta? Na bicicleta E ele enganchou o rádio no chifre da bicicleta Aquele chifre Certo Ele enganchou o rádio no chifre da bicicleta E desceu, escambou para cá Para esse lado aqui do alto cervelho Que hoje já mudou Já mudou Hoje já são expedidos Mas antigamente Ele chamava alto cervelho Tinha uma corrente ali De fiscalização Essa corrente Eu acho que é dessa rodagem É Tinha uma corrente ali Aí ele foi para lá tomar uns golinho E ele tinha um cachorro Onde é que ele estava? Esse cachorro estava atrás dele Aí nós foi lá para a casa dele Modinho escutar o programa De Nivaldo Macielo No rádio Aí chegou lá A mulher dele Dona Argentina Ela tinha Falou Luiz Saiu Lu Chamava ele de Lu Lu Saiu Esse era um dia de sábado Foi tomar uns golinho para baixo Trabalhou a semana inteira Então ele tem direito Dia de sábado Aí menino E esse cachorro dele Era sabido demais Eu nunca vi um bicho Insabido Igual os bichos Né doutor? Sem dúvida Escutava até rádio Escutava até rádio Aí nós ficou ali Para o Ziano Ali mais A mulher dele E os meninos dele Aí com um pouco Quando é assim De tardinha O solo Já estava Já moitando Por detrás Da cacunda Da serra De tardinha Quando nós está lá E a mulher dele Já preocupou Que ele já Já estava de tardinha E ele não tinha chegado Aí ele tomou uns golos Aí para baixo Para esse barro do Melo Ele tinha um companheiro dele Que eles encambavam De tomar um golo Sou Bento Sou Bento Gostava do Anjurubeba Só servia Mas não era João Mangabeira não Ela é para essas bandas De João Mangabeira Aí ele topava Mas sou Bento Sou Bento Era um companheiro Morava no Melo Aí menino Nós está lá Em frente A casa dele Para o Ziano Aí com um pouco O cachorro dele Pontou lá Na rodagem Lá embaixo Aí a mulher Ainda falou Cadê o homem O cachorro É vem E ele não Não vem mais O cachorro E o cachorro Estava com Um objeto Na boca Mas de longe Nós não deu Para perceber Que objeto Era aquilo Nós sentados Assim Para o Ziano Quando o cachorro Chegou perto Era o rádio O cachorro Chegou com o rádio Na boca Ligado No programa De Nivaldo Maciela Gostei Ô João Nós vamos fazer O seguinte Nós vamos fazer Uma pausa agora Mas já está bom E enquanto O cachorro Desliga o rádio Nós vamos chamar Os nossos comerciais Voltaremos em seguida É menino